Como vocês devem saber, o Android é do Google. Sendo assim, quando compramos um celular novo, por padrão já vem instalado vários aplicativos da empresa. Só que existe um que não vem, cujo nome se chama Voice Access. Voice Access é um aplicativo de acessibilidade que ajuda qualquer pessoa que tem dificuldade em manipular a tela do celular. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de deficiência nas mãos, ou até mesmo alguém que precisa usar o celular enquanto dirige. É, gente, mas não é usando com as mãos não, tá? Suponhamos que eu estou dentro do carro com o celular pendurado naquele suporte, que é o correto, não é? Olhando o Google Maps. Daí eu resolvo abrir outro aplicativo. Então se eu estiver com o Google Access instalado no meu celular, eu só preciso falar o nome do app para que ele abra automaticamente. Olha só, YouTube. Viram? Isso é apenas uma das milhares de coisas que ele faz.